Ela falou que é profissional, ela falou que senta gostosinho, que a bebeca dela é demais pro meu pau Você vai se dar devagarinho, você vai se, vai se, vai se, vai se dar devagarinho Parce, 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 tá de facarim Parce, 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 tá de facarim Novinha, tu vem com esse gostinho, quem de fora até pensa que ela só quer carinho Sem novinha, eu sei que você gosta, vai ficar em cima da piroca Vai sentar, rebolar, vai sentar, rebolar, vai devagar na picada Pra não machucar, vai sentar, rebolar, vai sentar, rebolar, vai devagar na picada Pra não machucar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, rebolar, 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 vai sentar, 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 vai sentar Ela falou que é profissional Ela falou que senta gostosinho Que a bebeca dela é demais pro meu pau Você vai se dar devagarinho Você vai se dar devagarinho Marinha, tu vem com esse gostinho Quem de fora até pensa que ela só quer carinho Sem novinha, eu sei que você gosta Vai ficar em cima da piroca Vai sentar, rebolar, vai sentar, rebolar Vai devagar na picada pra não machucar Vai sentar, rebolar, vai sentar, rebolar Vai devagar na picada pra não machucar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Ficicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ah 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 Ah